Na semana passada você viu aqui imagens de circuito de segurança mostrando um trio de criminosos. Eles tocaram terror em funcionários de uma empresa no Jardim Europa, região sudoeste da capital, e ainda invadiram a casa do proprietário. Esse trio já está preso e a polícia alerta para algumas atitudes que podem evitar esse tipo de crime. O Marcelo Vidal conta pra você. Preste atenção nessas imagens. 6h20 da manhã. Dois homens caminham tranquilamente do outro lado da rua. Eles estão com o uniforme de uma construtora, mas na verdade são criminosos. Um minuto depois, um deles aparece correndo. A vítima corre atrás na tentativa de pegar o bandido. Isso aconteceu na rua Noruega, no Jardim Europa, em Goiânia. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança de uma outra empresa vizinha. Os bandidos conseguiram levar alguns pertences. O que eles levaram daqui, Bianca? Levaram três celulares e R$ 1.250 em dinheiro, uma espécie, né? Aí, mas graças a Deus recuperou tudo lá. Não era tanto dinheiro, o negócio, graças a Deus, não aconteceu nada, né? Nem comigo, nem com meus patrões. Foi um risco reagir, né? Foi um risco, né? Depois que o corpo esfriou, o que que passou na sua cabeça? A gente fica tenso, né? Fica muito... Cheguei nem a trabalhar depois do almoço, porque a gente fica muito... Fica muito com medo, né? Assim, do jeito que eu fiz. Se eles tivessem armado aí, tinha acontecido boa coisa, né? Fica muito com medo, né? As características, né? Dos dois suspeitos aí, a viatura saiu aqui, já que na Avenida T9 aqui, um deles já foi abordado. Foi abordado, foi encontrado com ele no simulacro. Aí nós passamos, difundimos na rede, para que todos os policiais tomassem ciência, com as características repassadas pelas vítimas aqui. O outro foi abordado ali no setor Novo Horizonte, ali na Avenida César Lattes. Foi fácil fazer o reconhecimento dele, porque ambos utilizavam o uniforme de uma construtora. Então foi muito fácil. Chegou, fez a abordagem, realmente reconheceu que foram eles. Foram os dois conduzidos, autuados em flagrantes, lá na CGF. Eles trabalhavam nessa construtora, ou o uniforme apenas era para despistar, para simular que eles eram trabalhadores? Não, eles não trabalhavam nessa construtora. Um deles informou aí que conseguiu comprar esse uniforme, né? A preço bem barato, eles adquiriram esse uniforme aí. O uniforme era apenas para deixar as suspeitas de lado, né? Para não levantar suspeitas. Porque eles já estavam de plano de realmente cometer esse delito. Mandidos, então, que já vieram com essa intenção de cometer o crime. A loja que fica bem aqui em frente, onde nós estamos. E vale também uma orientação, né, capitão? Para muitos comerciantes que passam por esse tipo de situação. Qual é a orientação da polícia para evitar casos como esse? Nós tentamos repassar e passar para os comerciantes, para os empresários, aqui da região sudoeste de Goiânia, sempre temos tentado passar aí algumas dicas de segurança. São dicas elementares, mas a experiência policial nos mostra que muitas vezes os comerciantes, os empresários, têm negligenciado essas dicas. Como, por exemplo, na abertura ou no fechamento do comércio, prestar sempre atenção na via. Se ver qualquer atitude suspeita, pessoa suspeita, um veículo parado suspeito, acionar logo a polícia militar. Ter em mãos o número do smartphone funcional da viatura que faz a área ali do comércio. A gente sempre orienta isso também. Uma outra coisa é ter a equipe de colaboradores que seja uma equipe de confiança, uma equipe treinada. Não deixar senhas, usuários ou mesmo a chave do cofre. Ou quem for fazer a transação bancária do comércio, que seja uma pessoa de extrema confiança. São algumas dicas aqui, como eu já disse, elementares, mas que muitas vezes nós negligenciamos. Então a gente sempre vem aqui para ressaltar. Ajuda, contribui muito com o trabalho da polícia. E assim, mudar a rotina, mudar aquela rotina. Se você leva o dinheiro para o banco uma hora da tarde, passa a mudar o horário, muda a pessoa, muda a forma. Porque o bandido vai estudando a rotina da empresa e dos funcionários também. E outra coisa, hoje em dia aquele negócio digital para abrir o portão para o funcionário entrar, ele é barato, você pode mudar a rotina e evitar problemas assim.